Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Começa agora Alvorada com Nando Garcia Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior Olá pra você querida e querido telespectador e rádio ouvinte Gratidão pela sua companhia Isso mesmo e quero também aqui abraçar Mesmo que à distância as técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando Pra chegar essa programação aí pra você Eu disse que aqui é Alvorada Eu sou o Nando Garcia e ele Tiago Soares Olá Tiago Nando querido, família FEAL Que bom estarmos juntos Com muita paz, com muita alegria Que esse evangelho de hoje traga bênçãos ao nosso coração Muito bem, então vamos Hoje nós vamos trazer do livro Apostilhas da Vida Psicografia do nosso querido Chico Xavier Pelo espírito André Luiz O título é Comecemos de nós mesmos Muitas vezes a gente quer que comece pelo outro Mas comecemos de nós mesmos né Tiago O André Luiz fala assim ó Ensina a caridade dando aos outros algo de ti mesmo Em forma de trabalho e carinho E aqueles que te seguem os passos virão até o encontro Oferecendo ao bem quanto possuem É aquele Passa ao próximo né Como a ti mesmo Ame ao próximo como a ti mesmo Porque ao amar o outro Seremos amados né Tiago Que essa Essa frase aqui dele Que a gente tem que dar de nós mesmos É algo demais Nando Esse eu acho amigo Que seria o verdadeiro significado espiritual Da palavra dízimo Tá aí O verdadeiro dízimo Dar de nós mesmos Dar da nossa energia E o que ele falou aqui ó Dar do nosso trabalho E dar do nosso carinho Nando Olha só Eu sei que a espiritualidade É tem muito a oferecer E nós Nando Também podemos colaborar? Podemos Através do nosso carinho Do nosso trabalho Quantas pessoas Nando Que se aproximaram de nós E foram envolvidas Simplesmente pelo nosso carinho Que tivemos com elas E claro Aí a espiritualidade Sentindo o nosso desejo de ajudar Vem em nossa ajuda E muitas vezes até direciona A nossa energia Para a pessoa Com uma qualidade Um pouco mais pura A gente aprende isso No livro dos médiuns Que os espíritos Auxiliam na qualidade Da energia Que a gente doa Nando Então Se a gente dá o nosso trabalho O nosso carinho A gente está participando Junto com Jesus Dessa transformação do mundo Nada mais justo Não é amigo? Do que a gente ficar escravo Da espiritualidade Não é isso? Se ficaríamos até Mentalmente preguiçosos E você falou Da transformação do mundo Que ela Deve começar por nós Em primeiro lugar Se a gente não se transformar Se a gente não fizer Como ele fala aqui Aos outros Como é que Dando trabalho E carinho Porque são coisas Que não precisam A gente usar Os recursos Monetários Para isso É dar de si Do que você pode dar Daquilo que você já tem E que Quanto mais você der Mais você vai ter Não vai faltar Aí olha E começa dizendo assim Olha também No segundo parágrafo Difunde a humildade Buscando a vontade divina Com esquecimento De teus caprichos humanos E os companheiros de ideal Fortalecidos por teu exemplo Ouvidarão A si mesmos Calando as manifestações De vaidade E de orgulho A questão do exemplo Se a gente exemplificar O exemplo Ele pode ser Ele é E fala Mais do que Mil palavras Vamos dizer assim Né Tiago Você sabe Quando Quando a gente É atendido Num hospital Quando a gente Chega lá O que a gente O que a gente espera Nando A gente sentou ali Desde a hora Que a gente chegou A preencher a ficha Até o momento A gente sentou ali De frente com o médico O que a gente espera Nando Vamos ser sinceros Que ele esqueça A vida dele Se concentre em quem Em nós Que todo o conhecimento Dele Toda a atenção dele Se volte pra nós E esse é o gesto E a cura acontece aí Né Por que não Nando A gente Entender a humildade Como esse esquecimento De nós mesmos Eu sei que A palavra que eles Colocaram é um pouco Difícil Ouvir darão A si mesmo Quer dizer Esquecer a si mesmo Em prol do outro Esse é o exercício De um cristianismo Porque Jesus Não pediu outra coisa Se não Olha Aqueles que quiserem Ser considerados Meus discípulos Pegue a sua cruz E aí Faz o que Negue a si mesmo E me siga Nando Olha só como Esse pedido De humildade Da alma Não de se humilhar Né amigo Mas esse pedido De se humildar Esteve presente Na boca de Jesus No coração de Jesus Então acho que Esse ensinamento Tá sendo trazido Aqui pra nós É isso mesmo Tiago Ele fala assim Propaga a fé Suportando os Reveses De teu próprio Caminho Com o valor Moral E fortaleza Infatigável E quem te observa Crescerá Em otimismo E confiança É o que a gente puder Propagar a fé Né Mesmo com os Reveses no caminho Como ele fala aqui Né Com valor moral Fortaleza De alma Né Infatigável Né Sem cansar É A gente vai ver que A gente vai passar Alguma coisa de bom Para o outro Né Com otimismo Com confiança Assim Alivia As dores De quem muitas vezes É Tem que conviver Com a dor A dor Não vai passar Porque às vezes É uma dor Que é contínua Mas ela Mas ela aprende Né E aprendemos Todos nós A conviver Com essa dor Né Tiago Sim Com certeza Amigo E você sabe Tem um Um profeta lá Do Velho Testamento Ele tem um nome estranho Ele chama Abacuque Ele diz assim Em que o justo O justo viverá A gente tem que aprender A viver pela fé Ele diz uma coisa Muito legal Porque aquela linguagem Concreta Né Nando Do pessoal do Oriente Ele diz assim Você não percebe Que uma pessoa Que se embebeda Com vinho Ele às vezes Está tomando Qualquer coisa Ele até não sabe O que ele está fazendo Né Ele diz Ele compara Uma pessoa Que quando está bêbada Bebe uma coisa Nem sente o que está bebendo A uma pessoa soberba Que não tem fé Ele vive uma vida Enganada Olha só Nando Que ensinamento Como ele usa Essa linguagem concreta Para ensinar Porque a fé Nos dá claridade Nos dá compreensão Das coisas Ela é muito mais Só do que a gente Acreditar cegamente Como se fosse Como muita gente Como um sábio De hoje Diz assim Ah isso é Isso é pra gente Que não tem cabeça Né E a gente espiritualmente Entende que isso Pelo contrário Aumenta As nossas potencialidades A fé é que nem um farol Né Que ilumina A nossa mente De forma que a gente Possa Passar obstáculos Vencer obstáculos Dificuldades Desafios A fé Ela mantém a gente De pé Mesmo com Tantas Tantas dificuldades Tantas dificuldades No caminho Aí ele fala Aqui ó Semeia Vê que ele Que ele vem falando Né Olha Ele fala aqui ó Desde o segundo Parágrafo Ele diz ó Desde o primeiro Ele fala Ensina a caridade Depois ele fala Difunde a humildade Depois ele fala Propaga a fé Agora ele diz Semeia a paciência Tolerando Construtivamente Os que fazem instrumentos De tua dor no mundo Auxiliando sem desânimo E amparando sem reclamar E os irmãos que te buscam Mobilizarão Os impulsos de revolta Que os fustigam Na luta de cada dia Transformando-a Em serena Compreensão Não é fácil não Né Tiago Aí você sabe Que uma coisa Está ligada com a outra Porque o meu chará Lá no Novo Testamento Tiago Nando Ele vai dizer assim Que você provando A sua fé Colocando em sua prova Experimentando viver Esse sentimento Com realidade Nando Sabe o que vai acontecer Vai produzir a paciência Mas sei que a gente Quando a gente fala Desse tempo Fala Poxa Mas como é que eu posso Adquirir paciência Né Uma coisa tão difícil Né Olha só O evangelho diz O discípulo de Jesus Ele diz Nando Olha Provando a sua fé Nando Experimentando Exercer esse sentimento Você vai produzir A paciência Olha só A raiz da paciência Nando É a fé Você vê como que ela Realmente não é só Apenas essa crença cega Você vê os Vamos dizer assim Os efeitos benéficos De a gente realmente Desenvolver esse sentimento A gente vai se tornar Uma pessoa mais paciente E aí ele vai dizer também Que você se tornando Uma pessoa paciente Produzirá Boas obras É porque Ninguém tem paciência Espera o tempo certo Né Como Pra gente Cozinhar Por exemplo Se a gente for Preparar um bolo Tem um momento Que você tem que esperar Chegar naquele ponto certo Senão Ele não vai ficar saboroso Não vai ficar no Macio Vai ficar Se a gente tirar Lá do forno Antes do tempo Né Se a gente não usar Os ingredientes Corretamente Se a gente não fizer Com carinho Com amor Né Com a paciência Nós não vamos ter Um bom fruto Daquilo Daquele esforço Nosso A paciência Ela é É algo que sabe Esperar O tempo Certo O time Certo Das coisas Muitas Muitas vezes Muitas vezes A gente é muito Ansioso De querer resolver Tudo Rapidamente Porque o mundo Que a gente vive Exige isso Da gente E aí a gente Atropela A gente Ultrapassa Muitas vezes Estágios Pontos Que você precisa Respeitar E aí O resultado Não é bom Não é bom Então a paciência Ela Para ser paciente Você tem que ter Tolerância Por isso que ele fala Tolerando Construtivamente A gente precisa Ter tolerância Né Porque a gente Está ali Com dor A gente Passa por dores Como eu estava Dizendo antes E ele fala Da dor aqui Né E a gente Sem Desânimo E amparando Sem reclamar Porque a gente Também A impaciência Está ligada Com a reclamação Também Te reclamam Muito Né Tiago É você vê O Salomão Escreve lá No provérbio Também no velho Testamento Que o homem bondoso Ele faz Ele faz bem Para ele mesmo A gente acha Que isso seria Um tom de fraqueza Né Ele falou assim Não A pessoa que busca Esse sentimento Ele faz Ele faz bem Para ele mesmo Já aquela pessoa Cruel Ele se fere Nando Sei que você Já tratou Tantas pessoas Você imagina Quantas vezes Nando Aquele sentimento De crueldade Aver sua bondade Foi o fator Determinante Para aquele ferimento Para aquela mágoa Coisas que ela Não precisava Ter passado Mas porque ela Trilhou um caminho Contrário A bondade Ela acabou se ferindo Não é? Fala a verdade E você falou Da bondade Aí No próximo parágrafo Ele fala Planta a bondade Cultivando com todos A tolerância E a gentileza E os teus associados De ideal Encontrarão contigo A necessária inspiração Para o esforço De extinção Da maldade Então a gente Precisa Semear Com fé Com paciência Todas essas virtudes Que ele está colocando Aqui na sequência Para que a gente Cultive isso Com tolerância E gentileza Ele fala Para que? Para colher Bons frutos E os bons frutos A gente vai ver No campo As vezes a gente vai ver Em nós Mas a gente também Vai ver no campo Vai ver que Outros Irmãos Nossos Nossos semelhantes Também Estão ali Como uma A gente planta Uma semente A gente vê Florescer É uma coisa tão bonita A gente vê Alguma pessoa amiga Algum irmão Dentro da nossa Casa espírita Que está ali Recebendo os ensinamentos E a gente percebe Que a pessoa está florescendo Que a pessoa está Ficando Bem Com a vida É tão Gratificante Isso, né Diego? Sim, eu tive contato Com uma pessoa Essa semana Nando E ela estava Dizendo Puxa Porque veio De coração Sincero Veio Buscando Realmente Dissipar Nando Essa revolta Esses impulsos De revolta Que ele coloca No seu coração E ela está Colhecendo os benefícios Imediatamente Se sentindo Mais em paz Se sentindo Mais tranquila Voltando A se apaixonar Pela vida Olha a expressão Que ela usou Que coisa linda Nando Quantas a gente Não perde mesmo Parece que o O brilho das coisas A gente às vezes Acorda e fala Poxa Sem motivo Parece que Está um dia tão bonito A gente nem percebe Coisas acontecem Na nossa vida A gente passa batido Porque meio que a gente Perdeu Esse brilho pela vida E esses impulsos Da revolta Esses sentimentos Contrários A bondade Eu tenho certeza Nando Que está na raiz Dessa Desse malefício Da nossa alma É raízes Que a gente Precisa arrancar Né É Como numa plantação A gente vê Que o agricultor Ele lá Planta lá Os seus Vamos dizer As verduras E legumes Né E aí Se ele não cuidar As ervas daninhas Vão tomar conta Daquela plantação Ali Daquele Aquela horta Ali Vamos dizer Até do jardim Né Se ele planta flores E não cuida As outras plantas Que são mais Fortes Às vezes São mais vigorosas Elas tomam conta Né Então Suga A energia Daquela outra planta Então a gente Precisa arrancar Então tem Situações Que a gente Precisa tirar Essas ervas daninhas Afim de que elas Não suguem As energias Que nós precisamos Para crescer E essas ervas daninhas São o que? A falta de cuidado Que a gente tem Para conosco mesmo Né A gente precisa cuidar Do nosso campo Dessa gleba Que foi nos ofertada Cuidar de cuidar Cuidar de cada plantinha De cada plantinha De cada florzinha De cada plantação Que ali está Né Aí O nosso amigo espiritual Que continua Estende As noções Do serviço E da responsabilidade Agindo incessantemente Na religião Do dever cumprido E os amigos Do teu círculo pessoal Envergonhação Da ociosidade Quer dizer Quando a gente Se movimenta Aqueles que estão À nossa volta Muitas vezes Na ociosidade Ou Estão Né Tiago Naquele Campo De De conforto Naquela região Lá De conforto Vão Tem que se mexer Né Então Nada como a gente Começar por nós mesmos A gente quer que comece Pelos outros Né Mas Começar por nós Lembrando mais uma vez Do meu charal Do livro de Tiago Do novo testamento Lá foi no capítulo primeiro Agora no capítulo quatro Ele diz assim Nando Que Aquele que sabe Fazer o bem E não faz Peca Olha só Aquele que sabe Que tem que cumprir um dever E não está cumprindo Ele peca E comentando com um amigo Também essa semana Ele me diz assim Que ele estava lendo um livro Olha só que interessante Ele diz assim Que existem algumas entidades No plano espiritual Que ela Ela abre campo Das pessoas Que estão omissas Olha o que eu lembrei disso Ele disse assim Olha É nesse momento Da sua Omissão Quando você se sente parado Estagnado Esse é o campo Perfeito mental Para eu Influenciar pessoas Olha só que coisa Ele é especializado Nisso A gente aprende Que tem espírito especializado Por exemplo Na área sexual Na área do dinheiro Enfim Em várias coisas Deformidades Da nossa alma Tem espíritos especializados E influenciar nisso E ele era Nando Nesse quesito Onde a pessoa Se sente paralisada Omissa Ele atua ali Então você vê Até o evangelho Já nos diz Aquela pessoa Que sabe Que tem um dever E não agir Está pecando Quer dizer Ela já está Num processo De estagnação Já está realmente Juntando energia Ruim ali É Eu prefiro ficar parado Aqui Não fazer nada Assim É a mesma coisa Que aquela parábola Da Da moeda Lá Que Talento Dá um talento Para um Dois para o outro Cinco para o outro Os outros dobram E aquele outro Enterra É a mesma coisa A gente precisa usar A nossa inércia Muitas vezes É a gente estar Enterrando aquele talento Então a gente precisa Colocar Ativar isso Né É Na nossa vida Não basta a gente ficar De braços cruzados Achando que já está Fazendo o bem Né Ah Não estou provocando nada Lá Não estou fazendo mal Para ninguém Estou aqui Fico na minha E acabou Não é assim A gente tem que Precisa trabalhar Né Por isso que ele fala Aqui ó As boas obras Começam De nós mesmos Educaremos Educando-nos Olha como que é Não faremos a renovação Da paisagem De nossa vida Sem renovar-nos Somos arquitetos De nossa própria estrada E seremos conhecidos Pela influência Que projetamos Naqueles que nos cercam Então A gente tem que Sempre estar movimentando E dando o exemplo Né Tiago Nossa Como essa lição Ela precisa realmente Ser martelada No nosso coração A gente precisa Nos educar Nós precisamos Nos educar Nos modificar Renovar Nossa paisagem Muito, muito, muito A gente precisa Estar atento A sentimentos A todo instante Você vê que ele começou Da humildade Da paciência Da bondade Da caridade Não está falando Para os outros Não A gente está conversando Aqui do que a gente Pode aplicar isso Em nós Eu preciso disso Preciso mesmo Já aconteceu um dia Nando Quando você Sabe que você agiu mal Agiu contra a bondade Contra a humildade Traiu a sua fé Como a gente fica Mal Você fala Poxa Eu não quero Mas é assim Então agora A gente vai ficar atento Para evitar Que isso aconteça Como a gente está Agora percebendo Quase que imediatamente Os efeitos Da nossa Desse caminho Torto Quando a gente Dá uma pisada na bola A gente sente Parece que a gente Está sentindo mais rápido Quando as coisas Acontecem bem rápido Quando ela Começa em nós mesmos Não vem Do externo Vem do nosso interno Nós sofremos Influência Do que está A nossa volta Porém Mais influenciamos Quando parte de nós Quer dizer Começa em nós E isso É uma coisa Que a gente Precisa olhar Para nós mesmos Como ele fala Aqui Que não faremos A renovação Da paisagem De nossa vida Sem renovar-nos Então a gente Precisa fazer Essa alteração Essa atualização De nós mesmos Dessa renovação Como ele fala Porque senão Por mais que a paisagem Lá fora Se modifique Que as influências Lá existem Que possam nos influenciar Se a gente Não cuidar De nós mesmos Quando você falou Desses espíritos Especializados São espíritos Que já vivenciaram Que já viveram Essas situações Então eles conhecem Assim como Os benfeitores espirituais Também conhecem Sabem E já passaram Por situações Semelhantes As nossas Por isso Muitas vezes Eles têm Para conosco Uma empatia Eles têm Para conosco Eles sabem Como lidar E nos inspiram Para que a gente Possa Ultrapassar Essas Dificuldades Que eles já viveram Também Então a gente Vai ter E as afinidades Assim Então acontecem Muitos espíritas Muitos espíritos Vão ter Empatia por nós Ou vão se aproximar De nós De acordo com O que nós Somos Porque eles Se identificam Conosco Tanto por um lado Para a gente melhorar Como por outro Para a gente piorar Então a gente precisa Calibrar isso Já sabemos Que Sofrimento A gente não quer mais E para que A gente vai Perpetuar o sofrimento Em nós E no outro Então por isso Que a gente Precisa cuidar Do nosso Da nossa Gleba Aqui Do nosso pedacinho Que foi nos concedido Né Tiago Não é E o que é chocante Esse ponto Você enfatizou Adorei tudo Que você falou E eu achei Que você enfatizou Esse ponto Aqui desse item Nove Que foi colocado Aqui ó Olha só Não faremos A renovação Da paisagem De nossa vida Sem renovarmos Porque É uma falsa crença Achar que o mundo Tem que mudar Primeiro Nando Isso é É muito forte Isso Eu vou esperar O mundo mudar Aí depois Quando Deus Dê um sinal Lá fora Aí eu faço a parte Sabe aquela coisa Tem no direito Um negócio de exceção Do contrato não cumprido Nando Que você vai na justiça Brigar com o outro Fala o seguinte Ó Fala pra ele cumprir A parte do contrato dele Mas eu falo assim É mas você não cumpriu a sua Como é que você vai querer exigir Que o outro cumpra A parte dele do contrato Tem uma coisa dessa No direito Então Acho que com Deus Você vê o que ele tá dizendo Você quer que a paisagem Paisagem externa se muda Se você não se modifica Então tá na hora Da gente pensar sobre isso Amigo Adorei Adorei Tudo que você falou E você sabe que às vezes É questão de enxergar A paisagem externa Pode até ter se modificado Mas a nossa cegueira Não permite que a gente veja Isso também Porque a gente não se renovou Nós não fomos lá No oftalmologista Não fizemos exame Não trocamos a lente Então a gente fica vendo Tudo embaçado Tudo distorcido Não é possível Não tô vendo Nada disso que você tá vendo Claro que você não vai ver Claro que não vamos ver Porque a gente tá Com a nossa visão Distorcida A gente tá Com a visão Sem aquela lente Daquilo que o Espírito Tá dizendo pra nós Aqui hoje Da renovação A gente precisa atualizar Tem Espírito Tiago Que tá esperando até hoje Muitas coisas se resolverem E não vai pra frente Não é verdade? Sim E você vê como a doutrina Tira a gente da estagnação A espiritualidade espera isso A todo momento Cutuca nós Como o Lauro falou Ficou dura coisa A recalcitrar contra os aguilhões Quando Jesus falou Pra Paulo Ele sentia mesmo Esses aguilhões Tentando fazer ele mudar E ele se recalcitrante Não deixando A vida dar esses Esses cutucões Em nós Que é uma frase Que eu vi essa semana No WhatsApp Alguém mandou pra mim Isso do Chico Xavier Dizendo Fala assim É melhor eu mudar Antes que a vida Me force A fazer alterações Chico dizia isso É melhor eu mudar Por conta Do que senão A vida vai vir Esse aguilhão da vida Vai querer Fazer a gente progredir Afinal Olha aí o progresso Não é nada Então vamos fazer De boa vontade O presidente Lá do meu centro Ele falava isso Será que a gente É que nem o pastor Ele tem lá Como chamar as ovelhas As ovelhas atendem O cajado É ele tem o cajado Lá toca Elas vão Agora E aquela ovelha Que tá desgarrada Como é que ele faz Ele manda os cães Buscar E o cão O cão morde Então Se a gente não seguir A orientação Que o pastor Tá nos dando Com o seu cajado Com a sua bondade Aí a gente se perde O que são os cães A dor A dor Vai lá nos buscar E aí dá A causa mordida Na gente E a gente Corre Pro redio Corre Pro meio Das outras ovelhas Então a gente Precisa tomar cuidado Não é Tiago Voltar pro aprisco Como disse Jesus Inclusive o próprio Jesus disse assim Olha que bonito Ele falou assim Olha Eu tenho outras ovelhas Que não são Desse aprisco Que profundo O que será Que ele tá querendo Dizer com isso E essas Essas ovelhas São buscadas Pelos cães Então A gente sabe Que nós estamos Num planeta De provas e expiações Nós somos Essas ovelhas Que estão aí Perdidas Que não somos Daquele aprisco Ainda Não somos Merecedores Então Às vezes A vida Vai nos buscar Dessa forma Né Tiago Acho que a gente Tá cheio de marca De dentada Tanta vez que a gente Já saiu O cachorro já foi lá Mordeu aqui Mordeu ali Vixe Marina Já estamos Cheio de marca De dentada Aqui de um lado De outro Tem gente Que tá deixando Até o pelinho Da ovelha Crescer Pra ver se Diminui a dor Das dentadas É isso Aí olha O nosso amigo Espiritual aqui Diz Que o Espírito De Cristo Nos infunda A decisão De realizar O auto Aprimoramento Para que Nos façamos Intérpretes Do Espírito Do Cristo Intérpretes Né Que beleza Né Tiago Que beleza E o mundo material Já consciente disso Tá pedindo tanto Né Poxa O autodesenvolvimento Tantas coisas E a gente tem isso Na doutrina De uma maneira Tão profunda A gente tem de muito mais Né Só pra ganhar dinheiro Né Nando A gente tem de que A gente se desenvolve Por completo E aí ele diz A gente vai sentir Essa inspiração divina A gente vai ter Uma dilatação Das nossas pupilas Espirituais E como Jesus Prometeu Nando Eu vim a este mundo Pra te dar vida E vida de verdade Vida com abundância Então fazer esse processo De autoaprimoramento De conexão Com a espiritualidade Estender a nossa mão espiritual Pro alto Nando É ter uma vida abundante Que a gente ainda tá Começando a entender Nos bons momentos De sintonia Nos bons momentos De paz A gente vê Quão maravilhoso é Usufruir dessa sintonia Da companhia Dos bons espíritos De uma doce inspiração De uma energia Que a gente nem entende De onde vem A gente às vezes acorda De um jeito Meu Deus Quando a gente tá Num outro caminho Como ao mesmo tempo O Pedro falou Essa mesma boca Que falou coisas boas Também pode falar coisas Às vezes o nosso corpo Se sente fraco A gente se sente tão Impotente De tantas coisas Naquele momento A gente se sentia tão forte Então vale a pena Pega esse Na memória espiritual Nando Desses momentos de alegria De paz Fala Poxa eu quero isso pra mim E tornar isso De uma maneira mais permanente Na nossa vida Mais constante Muito bem Com essas palavras Sábias aí Do nosso mestre querido Tiago A gente brinca Eu chamo ele de mestre Ele me chama de mestre Mas mestre A gente sabe Que é o nosso mestre Jesus Nele que a gente tá Se baseando aí E agora A gente vai pra um momento De prece De oração E de vibrações Aquele momento Que a gente Reserva aí aquela água Pra que os benfeitores Possam levar aí Energias boas O Tiago tá mostrando aí A recipiente de água Que ele tem lá do lado E aí Na hora que você estiver Ouvindo Assistindo Esse programa Os benfeitores Vão trabalhar Então vamos lá Pra um momento de prece De orações E de vibrações Então nós vamos pedir Ao nosso querido Tiago Que possa nos conduzir Nesse momento De prece De oração E de vibrações Vamos lá Tiago Tomamos meus amigos Nos unindo Eu peço que você Acenda o seu coração Que brote dele Um sentimento De gratidão Gratidão pela vida Gratidão por esse momento Apesar das nossas dificuldades Senhor Muito obrigado Por sentirmos A sua presença Mesmo nos momentos Mais difíceis Senhor Jesus Peço Auxilia-nos A desenvolver A nossa fé A nossa humildade A nossa bondade A espiritualidade Muitas vezes Está aguardando O nosso movimento Pra que a paisagem exterior Se transforme Pra que a nossa vida mude Então eu peço Meus amigos Que nessa oração A gente consiga Orir forças Receber toda a energia Necessária Pra vencer Esse sentimento Que está nos limitando Que está nos paralisando Que a gente volte A sorrir A gente volte A caminhar Com uma cabeça erguida Com dignidade Com amor Com desejo De viver Por isso Senhor Jesus Derrame a sua bênção Sobre cada um de nós Envolva-nos Senhor Ilumina os nossos passos No melhor caminho Na nossa melhor direção Que não haja obstrução Pra que a sua inspiração Chegue ao nosso coração É isso que eu peço Abençoe Senhor Cada um de nós Cada um de nós E também Senhor Permita que a nossa oração Chegue A nossa família Aos nossos amigos E aquela pessoa Que a gente sabe Que está precisando Não é? Por isso Eu peço que você Mentalize Aquela pessoa Que você sabe Que está precisando Do seu trabalho Mentalize também O seu ambiente de trabalho A sua casa Todos sejam abençoados Envolvendo essas pessoas Nessa oração Que Jesus nos ensinou Pai nosso Pai nosso Que estáis nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito Senhor A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia A oportunidade É a fundação Para 0800 0800-12-018-38 E tem o fixo Para Grande São Paulo 11-2458-3214 Quer falar pelo WhatsApp? Esse e-mail bem rápido Tem também Tem o 11-97261-0272 Esse mesmo número Foi escolhido Para o Pix Essa forma De você também Ajudar Colaborar Rapidamente É o 11-97261-0272 E o Thiago Também vai falar Um pouco Quando a gente Se associa Ao Clube Amigos da Boa Nova Tem alguns benefícios Também, né Thiago? Com certeza, amigo Você vai poder Fazendo parte Desse time maravilhoso Nando Você vai poder Ter desconto Em eventos Desconto Em livros Na Mundo Maior Que é uma editora online Você vai conseguir Na loja online Obter desconto Diretamente Sendo associado E agora, Nando A gente tem o portal Mundo Maior O link novo Portal Mundo Maior .com.br Lá no ícone Estava escrito assim Faça parte Você clicando lá, Nando Aí rapidamente Você consegue preencher A ficha Para a Fiel Entrar em contato com você Para você ser Também membro Do Clube Amigos da Boa Nova Lá também tem dados Das contas bancárias Nando Que fica alguma dúvida O pessoal não consegue Anotar Tem tudo lá Tudo marcado Então só você entrar lá Portal Mundo Maior .com.br No íconezinho lá Você vai ver Faça parte Você vai entrar Para assistir Vai ajudar também A divulgar a doutrina espírita Pelo mundo Olha que coisa boa A gente se sente Um pouquinho Paulo de Tarso Não é amigo? É verdade E é uma forma De a gente se atualizar Também, né? Porque sempre A Rádio Boa Nova TV Mundo Maior Para Fiel No todo geral Sempre está trazendo novidades Está trazendo para nós Para que a gente possa abrir A nossa mente Como aqui hoje Também no nosso texto Está, né? O ator espiritual Está nos trazendo Essa informação Tão importante E aí ele continua assim Olha A caridade Que salvará o mundo Há de regenerar-nos primeiramente Então, quer dizer No momento que a gente movimenta A caridade Quando a gente faz alguma coisa Pelo outro Numa doação, por exemplo Como essa que a gente pede Você está fazendo pelo outro Mas ao mesmo tempo Fazendo para si Quando a gente O próprio Francisco de Assis Diz naquela oração É dando Que se recebe É natural É da lei Isso Que nos rege, né, Thiago? Nando Quando a gente Entrega algo bom Para alguém Aquela história Da flor perfumada Que esse perfume Fica em nós A gente participa Dessa bênção Quando transmite Uma energia Quando você quer Transmitir uma coisa boa Dá uma palavra De bondade Para alguém, Nando Esse fluxo de energia Passou Primeiro por quem? Primeiro por nós A gente é o primeiro Beneficiado desse gesto De bondade Em todos os sentidos Por isso que A doutrina espírita Tem como bandeira Como máxima Fora da caridade Não há salvação Não tem como Sem colocar o amor Em movimento Alcançar Qualquer Qualquer virtude Qualquer Estado de felicidade Qualquer paz Na alma Nando Sem esse amor Estar em movimento Seria um amor Estagnado O que que é uma água parada? A água é uma bênção Não é, Nando? Mas uma água parada Serve pra quê, né? Então Colocar as nossas forças Do amor em movimento É de fundamental importância Por exemplo O passe É um exercício De doação Que a gente faz E também De poder ser Instrumento Do que vem Do mais alto Passa por nós também Não é, quer dizer Então se você está lá Procurou Se Se colocar Aprendeu Fez um curso Teve instruções Como Você poder Aplicar o passe Aí naquele momento Que você está fazendo isso Você está recebendo Não tem por onde É Que nem a torneira A água Passa pela torneira E aí a torneira Também recebe a água É Então A gente Aí a gente abre a torneira Se Tira o proveito Daquela água Que chega Mas ela passou Primeiro por nós Então É isso que é importante A gente E a continuidade Disso Fazendo isso Continuamente O passe cura Mas ele vai também Curar Vai nos curar também Muitas pessoas É Mantém a vida saudável Porque elas também Estão ali Cultivando sempre o passe Doando sempre Fazendo Com carinho Com amor Doando Porque o que entra No passe Além daquilo que vem Do Que vem O provento Vem Maior Vem do plano O plano espiritual Maior Mas e o amor Que a gente coloca também Ele também vale Vale Para o outro E vale Para nós Né Tiago Com certeza E lembrando também Mais uma vez O nosso Grande Salomão Provérbios 10 E também o apóstolo Pedro Lá em Pedro 4 Nando Ele vai dizer Os dois dizem a mesma coisa Um inspirado no outro Claro Salomão foi o primeiro Acho que o Pedrão Foi inspirado No Salomão Ele diz Os dois dizem a mesma coisa Nando O amor Cobre Uma multidão De pecados Olha só A gente começa A ter dignidade Espiritual Por exercer o amor A gente começa Realmente a quitar Essas Essas pendências Espirituais Da nossa vida A gente começa A tornar a nossa vida Mais fácil Porque a gente está Entrando Em harmonia Com as leis de Deus E aqueles desajustes Que a gente acabou Naturalmente cometendo Como crianças Espirituais Que somos Ainda aprendizes De todas as virtudes Vamos dizer assim A gente começa A gente começa a equilibrar A nossa vida Então exercer o amor Talvez seja A atitude mais importante Para a gente buscar Um equilíbrio íntimo Isso mesmo Tiago E aí então Ele encerra assim Sigamos ao encontro Do mestre Amando Aprendendo E servindo E o mestre Hoje Ou amanhã Virar O nosso encontro Premiando-nos A perseverança Com a luz Da ressurreição Que beleza Então ele encerra aqui De uma maneira Tão bonita E o mestre Também virar O nosso encontro Ele virar O nosso encontro Não se a gente estiver No mesmo lugar A gente também Precisa caminhar Até ele Então é um encontro Não é uma espera É um encontro O que significa Um encontro Duas pessoas Se encontram Não é uma Que fica lá parada E a outra chega Não Se encontram Metade Vamos dizer assim Que metade do caminho Tem que ser nosso Né Né Tiago Lindo Maravilhoso E por outro lado Você vê Aquelas pessoas Como ele coloca aí Estão amando Aprendendo Servindo O mestre Sim Ou hoje Amanhã Fará esse encontro Conosco Nando E ao contrário Você lembra daquela passagem Não me recordo aqui O lugar da bíblia Mas você vai se lembrar Onde Jesus diz assim Olha Apartai-vos de mim Ó vós Que praticai Iniquidade Quer dizer Aquelas pessoas Que estão praticando As injustiças Ele tá falando Apartai-vos de mim Aquelas pessoas Que estão Aprendendo Amando Servindo A espiritualidade Diz Essa sim Jesus caminhará Ao seu encontro Isso é maravilhoso E eu quero Eu quero Jesus Quero Jesus Junto comigo Não é isso Por isso a gente Precisa dar os nossos passos Né Encontro a ele E o passo É esse esforço Essa renovação Que a gente precisa fazer Bom A gente tá chegando No final Tiago As suas considerações Aí finais E a sua despedida Aí Das nossas queridas E queridos telespectadores E rádio ouvintes Eu agradeço imensamente Nando A igreja espiritual Aos mentores da FEAL Que nos ajudam Nos auxiliam E auxiliam Todos nós Nando Todos nós estamos Nessa sintonia Eles destacam Espíritos Visitam nossas casas O nosso lar Onde a gente estiver Porque a gente tá Nessa sintonia de amor Eu agradeço Todos esses enfermeiros Da FEAL E agradeço Todo mundo Por estarmos aqui Unidos em torno do evangelho Um abração a todos Gratidão também Obrigado aí Por todos e todas Que estão aí Nos ouvindo Nos assistindo E divulguem Assim Quanto mais a gente divulgar A gente poder Propagar esse bem Mais o bem Fará bem A nós mesmos Então Até o próximo programa Alvorada Aqui na Rádio Boa Nova E TV Mundo Maior E agora aquele Tchau, tchau Especial aí Final de programa Tchau, Tiago Tchau, tchau Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Alvorada Despertando Com você Alvorada Luz Em nosso amanhecer Termina aqui Alvorada Com Nando Garcia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau